Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um experimento de uma casa moderninha no The Sims 4, sem conteúdo personalizado, tá? Se você quiser conferir o resultado e bater um Nath Papo comigo, é só continuar assistindo. Bom galera, como eu sei que muitos de vocês não jogam com conteúdos personalizados no jogo, eu sempre procuro trazer construções em casinhas sem conteúdo personalizado. Inclusive nas minhas gameplays eu jogo em casa sem conteúdos personalizados. Enfim, se você joga com, acompanha a construção pra se inspirar em suas construções também, tá? Eu pensei em construir algo moderninho e clean por fora e por dentro, gente, eu abusei um pouco das cores. Aqui embaixo eu usei a paleta de cores vermelho, preto e amarelo. Eu usei bastante coisa dos pacotes de objetos Glamour Vintage e Dia de Spa. Eu achei os objetos deles bem bonitos e modernos, pra quem gosta de jogar só com as coisas do jogo, eu me indicaria com certeza esses dois. Bom, essa casa aqui também se virar para uma personagem de uma das minhas gameplays morar. E eu não vou contar qual gameplay, eu não vou contar qual personagem, mas eu acho que vocês saberão quem é. E assim galera, eu dividi esse vídeo em duas partes, pois eu acho que ninguém me aguentaria ouvir tá garelando aqui por mais de 20 minutos. Eu sempre gosto de colocar os papos em dia com vocês, né, quando tem vídeo de construção. Enfim, tá rolando o VEDA aqui no canal. E VEDA, pra quem não sabe, é vídeo todo dia durante o mês de abril ou o mês de agosto, se eu não me engano. Enfim, eu tô fazendo aqui no mês de abril e eu tô feliz, porque eu tô dando conta de postar os vídeos. Desde o dia 1º de abril tá dando vídeo aqui no canal todo dia, gente. E mesmo à beira de uma loucura, não ocorreria louca, eu tô feliz. Eu sei que tem muita gente que não adotou as séries The Sims Náufrago, fiquei triste. Na verdade, eu não fiquei triste não, mas tudo bem, né, cada um tem seu gosto. Eu tô muito feliz, porque eu tô me divertindo muito jogando ela. E foi nela que eu enxerguei a oportunidade de trazer vídeos pra vocês todos os dias. Eu vi gente falando mal dela, gente. Não faz isso não, por favor. Se vocês não gostaram dela, assistam outros vídeos e deixem essa série pra quem gostou, tá bom? Não preciso ficar me cobrando por outros vídeos, porque eu tô fazendo o que eu posso pra mescar essa série com vídeos diferentes todos os dias. Eu sei que algumas pessoas não falam com maldade, mas carrega nas palavras um certo desestímulo pra mim, sabe? Isso não é legal. Então, parem de focar nas coisas que vocês não gostam e curtam as que vocês gostam. E tem mais, gravando Náufrago, eu tô me divertindo, sabe? Porque eu tô aproveitando o jogo 100%. Enquanto as séries de vídeos que me dão mais trabalho, 90% da diversão é só de vocês, gente. Vocês sabem disso, né? Então, deixa a Nath se divertir um pouquinho jogando Náufrago. Quem ainda não conheceu, dá uma chance pra essa série, ela é tão legal, gente. E tem tanta coisa diferente. Tem gente que não assiste só porque eu jogar um pouquinho antigo, mas coloque aí o preconceito de lado e vai lá dar uma chance pra ela. Agora, vamos parar de falar nesses assuntos chatos, né? Tem muita gente me perguntando sobre a continuação da gameplay de The Sims 2. E, galera, eu tô pensando em dar continuidade nessa gameplay usando a Bruna e o Bruno pra gente dar início a uma nova gameplay, sabe? Porque, digamos que dessa forma a gente começa uma outra temporada, só que tudo do comecinho. Então, quem não assistiu a primeira temporada vai poder assistir essa nova gameplay como se fosse tudo do início. Porque vai ser tudo do início. Será uma segunda geração. Assim, a gente muda eles dois da casa dos pais dele e a gente coloca eles numa casinha só deles. E vida nova, vai lá. A gente faz aí uma nova gameplay. O que vocês acham? Ou eu continuo com eles na casa dos pais? Não, né, gente? A gente começa tudo de novo porque a gente adora. Eu, pelo menos, adoro começar novas famílias, novas histórias. Sou dessas. Bom, essas coisinhas que eu tô usando na decoração externa, a maioria é do dia de spa. E, como eu disse, esse pacote tem objetos tão bonitos, gente. Eu queria tanto que os pacotes dos jogos ficassem todos na promoção pra eu comprar os que me faltam, sabe? Uma promoção de 50% pra todos ficarem a 10 reais, né? É, menina, a Cris tá braba, não tá dando pra sustentar meu vício, não. Então, agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, pra uma gameplay futura no The Sims 4. Bem futura mesmo, tá? Por favor, não se empolguem. Vocês gostam de Sims com os conteúdos personalizados ou sem conteúdos personalizados em gameplays? Porque em vlogs e fotos eu abuso mesmo de conteúdo personalizado porque eu adoro. Mas pra jogar, pra valer, eu jogo de boa sem conteúdo personalizado, sabe? Teve até gente falando pra eu fazer uns Sims usando aqueles conteúdos personalizados max, sabe? Bem estilo do jogo. Vocês gostam? Eu poderia iniciar um projeto usando só esse tipo de conteúdo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham. Eu acho bem legal, eu acho bem fofinho. E não me deixe tagarelar sozinha, por favor. Me conta nos comentários tudinho, tá, gente? Dessa vez, me ajudem a bater a meta de 3 mil likes nesse vídeo. Porque eu pedi pra vocês me ajudarem a bater a sua meta lá no vídeo de vampiros. Mas eu acho que vocês ainda não assistiram, gente. Vocês têm que assistir porque esse episódio tá muito legal. Eu vou deixar o link aqui no carro de cima e eu também vou deixar no final do vídeo pra vocês conferirem esse episódio. Porque mesmo quem não tá acompanhando essa série, assistir esse episódio vai adorar. Vai entender tudinho, tá bem legal. E eu gostaria muito que vocês assistissem e me ajudassem a bater a meta de 3 mil likes. E nesse vídeo também, tá, gente? Mostre a força de vocês. Pra quem tá chegando no canal agora, já se inscreve. Pra vocês não perderem nada do que vem por aí. Já me ajuda a bater a meta aqui de 3 mil likes. Não custa nada, é só um cliquezinho bem rapidinho. Não dói nada, gente. Não dói. Prometo. E assim, pra quem tá chegando agora e gosta de conteúdo personalizado, não deixem de conhecer o projeto da Cora e com a Nath. Que nele eu trago dicas de construção, de decoração, de indicações. De onde vocês podem encontrar objetos para o The Sims 4. E eu vou deixar na playlist no final desse vídeo, tá bom? Eu acho que não vai ter mais nem espaço pra deixar nada. Mas eu vou deixar tudinho linkado ou então na descrição do vídeo, tá bom? E, amores, pra já dar uma adiantada na listinha de beijos das minhas fofuras, eu já vou mandando os beijinhos de hoje. Que vão para Fernanda Fernandes, para Luana e Gabriele, Raquel Souza, Safira Vasconcelos, Isabela Ferreira, Yasmin Lopes e para o Robert Henrique. Beijo grande pra cada uma de vocês, minhas fofuras lindas. E, meus amores, se os beijinhos de vocês ainda não saíram, aguarda, aguarda, que vai sair, uma hora sai. Eu tô seguindo a listinha, já disse pra vocês, eu tô seguindo a listinha pela ordem de assinatura. Então, aguarda. Mas, calma, que o vídeo ainda não acabou, tá? Eu ainda tenho alguns minutos para tagarelar. E tinha gente perguntando sobre a plaquinha de 100 mil inscritos. E, gente, ela já foi solicitada, já solicitei. Eu tô aguardando ela chegar. E quando a plaquinha chegar, eu mostro ela pra vocês, tá bom? De certa forma, foram vocês que me deram essa plaquinha. E eu não vou deixar de mostrá-la pra vocês, porque eu não sou uma educada, né? E eu vou dividir com vocês mais essa alegria. E quanto à casa, como vocês podem ver, ela já tá aí com a listinha quase toda pronta. O primeiro andar quase todo pronto. Como eu disse pra vocês, eu dividi esse vídeo em duas partes. Demorou um pouquinho aí. Eu gravei vários minutos. Na verdade, horas construindo essa casa. É, gente, vocês veem rapidinho assim. Mas, meu Deus, construir uma casa dessa aí, ó, leva horas. E aí, eu deixei ele rapidinho, né? O vídeo rapidinho. E eu dividi ele em duas partes pra não ficar muito longo. Mas não se preocupe, porque não vai demorar a sair. Como vocês sabem, eu tô mesclando um vídeo com o náufrago. Então, eu vou postar esse vídeo hoje. Amanhã vai ter o náufrago. E depois eu já tenho a segunda parte desse vídeo. Então, vocês não vão ter que esperar muito pra ver o resultado dessa casa. Tá bem bonita, gente. Eu acho que os cintos de vocês vão gostar de morar aqui, hein? Porque eu vou deixar ela na galeria. Quando ela estiver pronta, eu vou deixar ela lá na galeria. Se vocês quiserem, eu também posso colocar ela no blog. Pra quem não pode baixar pela galeria, eu coloco no blog pra vocês. É só vocês deixarem um comentário pedindo. Que eu arrumo ela pra colocar no blog pra vocês, tá bom? Tem muita gente que pergunta sobre as casas com conteúdos personalizados. Gente, as casas na galeria, elas não vão com os conteúdos personalizados. As casas que eu construo, que tem conteúdo personalizado na galeria, não dá pra baixar. Simplesmente porque não se baixa conteúdo personalizado da galeria. Então, se vocês querem as casas completinhas, como eu coloco, como eu mostro pra vocês. Vocês têm que baixar pelo blog, tá bom? As casas com conteúdos personalizados, pra irem do jeito que vocês veem aqui. Ou veem lá nas fotinhas, em vídeos. Enfim, vocês precisam baixar pelo blog. Porque lá vai ter a pasta de mods, que tem todos os objetos que eu usei. Se você ainda não sabe instalar casas baixadas de sites ou de blogs. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro pra vocês como é que faz pra instalar casas baixadas de sites. E casas baixadas de blogs. Que geralmente são as casas com conteúdos personalizados, né? Que o pessoal coloca a pastinha. Algumas pessoas colocam a pastinha junto, a pastinha de mods, né? De tudo que foi usado na casa. Mas tem gente que não coloca. Tem gente também me perguntando sobre como embalar casas pra colocar pra download. Eu também já fiz um tutorial. Na verdade, a minha amiga Sayuri fez um tutorial pra vocês lá no meu blog. E pra quem ainda não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Nossa, eu vou deixar o link de tanta coisa, gente. Pra vocês conferirem depois. Então depois, na descrição do vídeo, vai lá conferir. Porque vai ter vários linkzinhos pra vocês. Bom, eu vou deixar vocês com o restante da construção da primeira parte dessa casa, tá? Não esqueçam. Tem a segunda parte. Depois voltem aqui pra conferir. Eu vou dar uma paz aí pro vídeo de vocês. Parar de tacarelar um pouco. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da construção. Na verdade, estejam gostando da construção. Não esquece de mostrar a força que vocês têm. Me ajudem a bater a meta de 3 mil likes nesse vídeo. Olha lá, hein, gente. Não esquece de responder as perguntinhas que eu fiz pra vocês. É muito importante que vocês participem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.